Fala galera, Marquinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, trazer um novo modelo de base pra vocês aqui, tá bom? É a base cofre, tá bom, tropa? Essa é a famosa base cofre, galera. É uma base pequenininha, porém, é muito segura, tá bom, tropa? Uma base aí, galera. Você vai ter que ir pra colocar ela, galera. Você vai ter que fazer ela, né, bem? Você tem que colocar aí a afinação alta, tá, tropa? O mais alto possível. Na hora que ficar vermelha, galera, você vai abaixando ela até ficar azul. Porém, você não abaixa muito, tá bom? Beleza? Aparentemente, parece que voltou, né, galera? Pra você conseguir colocar. É fundação não, né, bem? Você vai colocar a partilheira, né, galera? Colocar o baú na partilheira. Parece que voltou, né, tropa? Aquelas estandes. Então agora dá pra você fazer de novo a base só com uma fundação, tá bom? Ó, aqui, galera, você tem que cuidar, ó. Não fica muito longe, tá vendo que ficou longe? Se você colocar outra fundação, ela vai ficar quebrando, tá vendo? Se não consegue colocar. Então você vai ter que colocar ela bem pra lá, galera. Demora um pouquinho pra você fazer, tá, tropa? Essa parte aqui... Aí, agora acho que eu consegui. Ó lá, não ficou tão perto, tá vendo, ó? Um tanto assim já dá, ó. Você tem que colocar outra aqui pra você fazer o teste aí. Essa deu certo, então não vou precisar mexer mais aqui. Beleza. Agora essa aqui você vai colocar a fundação no meio, tá, tropa? Lembrando que essa é uma base bunker, tá? Uma base cofre, né, galera? Bunker, você vai guardar o luxo ali no banco. Porém, galera, vai ficar o luxo... Já vou mostrar pra você aqui, galera. Se eu colocar... Eu tenho que colocar a minha parede. Quando não dá certo, sim, tropa. Você coloca a primeira coisa aqui e depois você consegue colocar, ó. Você quebra a fundação, né, galera? Coloca a minha parede. O gabinete aqui, tropa. Você colocar o mais perto de lá possível. Bem no cantinho. Nesses lados aqui você coloca a forja também, ó. A forja é pequena, tá? Se você quiser. Beleza, tropa? Deixa eu sair aqui. Eu vou colocar o teto. Eu vou sair aqui agora. Aqui você vai ter só um teto só, viu, Platinowski? Dá pra você colocar dois tetos também, se você quiser. Vai que eu vou mostrar pra vocês só com um teto mesmo, tá, galera? Porque um, dois teto dá um pouquinho mais de trabalho pra você fazer, tá bom? Beleza? Agora que você vai colocar só a parede normal, tropa. Lembrando, galera, que é a base solo, tá, Platinowski? Beleza? Aqui você vai colocar a porta dos dois lados, viu, Platinowski? Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Porta dos dois lados, tá? Agora que você vai fazer a saída da base primeiro. Beleza? Aqui tem um outro teto, né? Então você vai ter que colocar a parede aqui, tá? Pros Platinowski não conseguir ficar em trafato na treina da base, né, Platinowski? Então, onde tá o outro teto aqui, você vai colocar a parede também, tá? Não vai colocar a porta. Não esquece disso. Platin! Bom, qual foi pra você, né, galera? Agora voltou, consegui colocar de novo o baú nas estantes. Então vai dar pra gente fazer uns modelos de base normal de novo aí, né, galera? Uns bases bem legais. Aqui você vai colocar só a parede mesmo, tropa. É uma base muito legal, galera, pra você trocar PVP, tá, galera? Pra você segurar raid, esse tipo de coisa ali. É uma base que vai ter oito saídas, tropa. Oito saídas. É isso mesmo que você tá ouvindo, bem. É uma base, galera, que vai ter oito saídas, bem. Então pra você segurar um raid aqui, galera, não vai ser nada difícil, tá? Vai ser muito fácil pra gente, nosso. Muito fácil mesmo. Aqui você pode só colocar o... O roofzinho ali, né, tropa. Só pra poder ficar um pouquinho mais seguro mesmo. É bom você colocar esse roof, viu, Platin! Eu já vi muita base, galera, que fica um oco no meio, né? Aquela base gigantesca. Aí você vai raidar, vai levar um monte de arela de bombas. Chega lá, achando que a base é grande, né, galera? Tem muita parede. Você chega lá, você raid uma parede, tá no loot já, né, tropa. Porque a base é gigantesca, porém é tudo oca no meio, né? Então o que eu sempre falo pra você, galera, sempre coloca esse roof, tá, Platin! Sempre! Faz a base menor, mas coloca o roof. É muito melhor do que você fazer uma base gigantesca, né? Aí você tem que colocar 3, 4 gabinetes na base. E vai ficar... Você vai gastar mais luxo pra você upar do que você fizer uma base pequena com mais seguro, tá? Agora aqui você vai colocar a porta nos cantos, ó. Viu, Platin! Não esquece disso aqui, ó. Vai colocar a parede com janela. Ali eu coloquei errado, depois eu quebro de novo, tropa. Mas nos cantos você vai colocar 4 portas, tá? Porta aqui, porta aqui, porta aqui, ó. Tem que colocar essas outras duas portas também, galera. Pra poder o cara que entrar aqui dentro não ficar andando por dentro da sua própria base, tá bom? Senão ele vai usar a própria base sua contra você mesmo, tá? Deixa eu só fazer a parte de cima ali rapidinho. Depois eu volto aqui na parte de baixo. Isso é só tampar normal, viu, pra gente nós. Não esquece. Vou quebrar isso aqui. Não precisa fazer andar pra parte de cima, tá, galera? Se você quiser, você coloca o de portilha. Mas eu aconselho a vocês, nem precisa fazer isso aqui não, galera. Porque é uma base que tem 4 saídas aqui, então você vai conseguir dar counter-ride nos caras muito fácil, viu? Eu já vou mostrar pra vocês também, galera, a parte de dentro lá, como é que você faz pra chegar no luxo, tá? Agora você vai colocar a parede normal, ó. Parede de pé, galera, inteira. Sem ser meia parede. Meia parede você vai colocar mesmo só no meio ali, viu, Platinowski? Beleza. A base vai gastar muito pouco luxo, né, pra você upar ela, tá? Apesar de ser uma base segura, né, pra você jogar num blog, aí, que a galera que gosta de trocar PVP, né, galera? Entra no servidor só pra trocar PVP mesmo. É uma base muito boa, troca, muito boa mesmo. Beleza. Como é que a parede normal, depois lá eu subo lá em cima, troca, subi lá em cima, subi lá embaixo, tem como, né, pra falar. Depois eu subo ali, galera, e falo, coloca o roof aqui, tá? Tem um bug, galera, que eles falaram na atualização que iam tirar e não tirar, né, galera? Que é um negócio de, às vezes, você vai colocar uma parede e a parede fica quebrando, tá? No meio do nada. Simplesmente a parede fica quebrando, né? E aí você tá com 10 caras de madeira na mochila, você fica apertando, daqui a pouco você tá com 0 de madeira na mochila, né? Porque você vai colocar a parede e fica quebrando, no meio do nada. Aí, ó, aqui mesmo quebrou. Aí você tem que esperar um pouquinho. No caso, se você estiver tomando um raid ali, né, Platinowski? Aí você tá ali tomando um raid, de boa. Apurado, né, Belen? Aquela agonia tomando um raid. A base toda tremendo. E você vai colocar a parede, a parede não quebra, né? Não coloca. Aí você tem que falar pros caras, não, meus, espera aí. É Platinowski, não joga a bomba agora, não. Espera eu arrumar aqui. Tem que dar um tempinho, né? Mas, enfim, né, galera? Infelizmente, ele é sendo o Lash, né? Aí, ó, quebrou ele de novo, ó. Ah, tem que colocar ele de novo. E não tem nada, galera. Não tem nada, não tá pegando em nada. É simplesmente bug. E é um bug e falaram que ia arrumar, né, Trope? Só que eu já imaginei que eles iam arrumar por causa da capacidade deles, né? Capacidade do Lash de arrumar bug é zero, bem. Zero. Eu vi muita gente falando também nos comentários, né, Platinowski? Ah, Alfa, mas eles estão tentando. Ah, Alfa, eles têm muitas coisas pra eles arrumarem ainda, mas eles estão tentando. Não, Platinowski, eles não estão tentando arrumar bug, tá? Eles não estão. E nunca vão tentar, porque eles não têm capacidade de arrumar bug no Lash. Não tem, não adianta. Se eles arrumam algum tipo de bug, pode ter certeza, tem alguma coisa por trás. Tem sim. Por exemplo, os baús. Por que eles arrumaram o baú? Porque tem várias e várias skins de baú, né? Principalmente skins que eles lançaram nova, que ninguém vai comprar skin de baú, né? Se não tiver o bug arrumado. Então, se eles arrumaram o bug do baú, foi exatamente por causa disso. Porque pra vender skin de baú, tá? Eles não arrumam nada por acaso. Então, não vem esse negócio. Ah, eles estão tentando. Não, Platinowski, eles não estão tentando, tá? E eles estão um pouco se fudendo pra esse jogo, Platinowski. Principalmente pros jogadores, né? Como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, né, galera? A questão dos hacks, né? A galera, aqui que eu falei pra vocês, galera. Quer colocar a porta, eu coloquei a parede, ó. Pra ir com janela, né? É, a questão da conta nova. Você cria uma conta nova, você já ganha um SMG praticamente. Então, eles praticamente, tipo, incentivam, né? A galera a usar o hack. E eles não banem o IP do celular, tropa. Eles banem somente a conta. Então, o cara toma ban e na mesma hora o cara já entra com outra conta. Vocês viram no vídeo anterior lá, o hack lá na base mostrando como é que era, galera? E eu perguntei pros Platinowski e o cara disse que não toma ban e é tão fácil, galera. Demora a vez de dois a três meses pra tomar ban, né? Dependendo do hack. Tem um hack, se eu não me engano, que é pago ou alguma coisa assim, galera, que não toma ban, né? Você mesmo, o próprio hack, consegue se banir. E o pior, galera, o hack consegue banir a conta de outra pessoa. Pra vocês terem uma noção do tanto que isso é pelão. Bom, galera, eu cheguei aqui dentro da base agora. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui nessa parte de dentro, como agora dá pra você colocar baú de novo nas estantes, você coloca uma estante de cada lado aqui, tá? Aqui você vai deixar o seu loot ruim, tá, galera? O loot ruim sim, loot de PVP, né, tropa? Que fica fácil pra você tirar. E aqui, ó, você quebra a fundação, você entra pra parte de dentro, que você coloca três baú. Aqui dá pra você colocar a forja ou colocar mais baú também. E pra subir a mesma coisa, tá? Você vai fazer, colocar a fundação pequenininha aqui, ó. Vai sair do jogo? Fechou. Vem aqui. Pegou e upa tudo de novo, tá? Não esquece de upar, viu, pessoal? Porque eu vi muita gente usando aquele modelo de base que eu trouxe pra vocês, da base bunker, de quebrar a fundação. Porém, pega e deixa ali, né, a fundação de madeira ou de pedra, né, pessoal? Porque, ah, eu vou sair um pouquinho, já vou voltar. A coisa, a vez, você sai por dois minutos, quando você volta, você já não tem mais base. Então, não tenha preguiça. Bem, vai lá e upa a fundação, tá? Deixa upada. E sem falar que também tem aqueles hacks, né, galera? Que precisa de uma... De uma bazuca, ele roqueta a sua fundação. Se tiver de steel, se tiver de titânio, a fundação vai quebrar da mesma forma, tá? Então, toma muito cuidado, pessoal. Se você quer preguiça, vem, né, de upar ali, porque vai gastar material. Mas não tenha preguiça, pessoal. Upa, porque senão você vai perder a sua base, sim, tá? Ah, galera, tem outra parte daqui de fora também, ó. Vou mostrar pra vocês ali a questão da fundação, galera. Colocar a fundação por lá de fora também, pra você colocar rasteador pra matar os platinóvicos, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. E por cima, galera, olha só como é que ela fica. O cara jamais vai imaginar que tem somente o gabinete lá na parte de baixo, né, tropa? E tem o luxozinho lá também, né? Aqui que eu falei, galera. Você coloca a fundação na parte de fora aqui, ó. Só pra você colocar os rastreadores, tá? Lembrando, o rastreador vai ficar pro lado de dentro da base. E aí, galera, no caso, quando chegar alguém, você coloca o rastreador pra lá de fora, matou o cara, você vai lá, pega o loot e volta, pega o rastreador e volta pra dentro da base, tá bom? Coloca o rastreador pra dentro da base, pertinóvicos. Não deixa o rastreador pra lá de fora. Porque senão o cara vai roquetar e vai acabar quebrando o seu rastreador, tá? Você vai acabar ficando sem. E aí, galera, o que acontece? Vou colocar essa fundação aqui, ó, que tá quebrando também. E tem que upar também, viu, platinóvicos. Não deixa isso daqui de pedra ou de madeira. Também não precisa deixar de chio, né? Mas deixa de ferro, tá, galera? Upa essa fundação também. Por quê? Porque se você deixar de pedra ou de madeira, o cara começa a roquetar aqui e o cara acaba quebrando o seu rastreador, pertinóvicos. Aqui, ó. Se pegou o rastreador, ó, coloca pro lado de fora. Matou o cara, volta pro lado de dentro. Ah, outra coisa também aqui, galera, ó. Se colocar esses daqui, só se você quiser mesmo, viu, platinóvicos. Se você quiser se coloque, mas não, eu aconselho, você não precisa colocar não, tá? Eu vou fazer só pra mostrar pra vocês. Então, cara, não subir com esse cara aqui, tá, troca? Mas ultimamente, hoje em dia, todo mundo tem... Tem um planador, né? Que é um tem planador, usa rápido e voa com a fundação, né, platinóvicos. Então, não precisa fazer isso aí não, tá bom? Então, é isso, galera. É esse meu rolê de base. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Valeu e fui!